Amores, tudo certinho com vocês, gente? Espero muito que sim, como que tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, gente, e hoje eu vim mostrar pra vocês o acabado do quarto mês do Benjamin. Então, a gente entrou já no quinto mês por aqui, e eu vim mostrar pra vocês tudo que a gente gastou no quinto mês com ele, tá bom? Pra vocês terem uma base aí, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, já tem o acabado do terceiro mês aqui, então se você não assistiu, vai lá assistir, pra você ver se mudou alguma coisa, enfim. E hoje eu vim mostrar pra vocês o acabado do quarto mês dele, tá bom? Vamos começar, gente, pelos leites. Aumentou a quantidade de leite que ele tomou esse mês, tá bom? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, tenho duas latas aqui vazias de leite, ele tomou essas duas, e tem uma que tá na metade. Na metade não, acho que tá um pouco menos aqui, assim, ó, por aqui, que já tá acabando também. Então, basicamente, ele tomou três latas aí de leite, né, vamos arredondar, ele tomou umas três latas de leite, né, esse mês, tá? E esse mês, gente, ele, agora, pro final do mês, ele teve, sei lá, não sei se ele enjoou do leite, inclusive, vamos trocar e vamos testar outro, porque ele já não queria mais tomar esse leite de forma. Acredito eu, porque ele tem enjoado do leite, então a gente vai fazer o teste com outra, com outro leite pra gente ver. Andei pesquisando e vi que acontece, né, da criança enjoar e tudo mais. Mas, enfim, foi basicamente isso. Então, ele tomou umas três latas aí de leite de forma esse mês, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora os... Vamos pras faldas, né, gente? Vou começar com essa flaudinha aqui, que ele usou essa daqui, da Hugs. Assim, gente, eu confesso pra vocês que eu não curto muito essa flaudinha da Hugs. Eu acho ela um pouco seca, sabe, e menos maleável. Da Hugs, a que eu mais gosto é a da embalagem vermelha. Essa azulzinha eu não curto muito, mas não é uma flaudinha, tá, gente? É só porque, realmente, eu acho... Eu tô até com ela aqui, porque sobrou. Eu acho ela um pouco grossa, enfim, eu acho ela... Enfim, gente. Mas não tem um problema nenhum em usar. Só não curto muito ela, eu prefiro o da vermelha, tá? Então, ele usou esse pacote aqui. Esse pacote vem 32 unidades, gente, e sobrou. Sobrou porque ele já foi pra G. Então, acabou sobrando. Sobrou 13 unidades dessa da Hugs de... De 32, tá bom? Sobrou 13 unidades, porque ele acabou indo pra G. Ficou pequena, apertada nele, enfim. Essa daqui a gente finalizou. Mês passado eu tinha usado metade, né? Eu mostrei pra vocês. E esse mês a gente usou a outra metade. Esse pacote da Creme, que vem com... E assim, gente, eu também, pra ser sincera, também não curto muito as flodas da Creme, não. Pra ser bem sincera pra vocês. Pelo menos com o Benjamin, gente, ela vaza muito, tá? Ela não segura muito o xixi dele. Então, eu tenho que trocar muito rápido, tá? Então, assim, realmente eu acho que eu não compraria mais da Creme, não. Essas daqui ele acabou ganhando no chá. Eu usei todas, né? Com ele, mas acho que eu não compraria. Aí, gente, tava fazendo a experiência com essa daqui de shortinho da Creme. Que ela... Ela vende 18 unidades. E, gente, assim, eu vi algumas resenhas, pessoas falando que era muito boa. Eu já usei a de shortinho da Pantles e é muito boa, tá maravilhosa. E aí, né, mas em conta da Creme, eu comprei essa pra me testar. E, gente, eu confesso que, assim, no começo tava tudo lindo, maravilhoso. Mas agora que o Benjamin tá ficando maior, que o meu filho tá ficando maior, ela tá vazando com muita frequência, gente. E ela não vaza, assim, tipo assim, ah, vazou xixi. Fica lá da xia, não. Ela vaza dele fazer o xixi e pingar xixi, sabe? É um vazamento muito estranho. É um vazamento muito estranho. Então, é tipo assim, eu não compraria novamente essas aqui. Comprei, cai na besteira de comprar uns oito pacotes desses, que eu achei na promoção. Então, eu comprei oito pacotes. E comprei a XG também, de shortinho da Creme. Gente, me arrependi demais, de verdade. Eu não compraria de novo, tá bom? Então, enfim... E aí, vem dezoito unidades cada uma. E eu usei três pacotinhos dessas de dezoito unidades. De shortinho, tá bom? Foi três pacotinhos. Enfim, gente. É vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo. E aí, eu também usei, gente, essa daqui, ó. Essa daqui eu uso pra dormir. Porque, como eu falei pra vocês, a da creme que ele tá usando durante o dia atualmente, gente, não dá pra colocar pra dormir. Porque vaza muito, então eu não me arrisco. E aí, eu tô usando essa daqui, ó. Da Pampers. Comprei doze horas, né? De proteção. E assim, gente. Eu sou suspeita a falar dos produtos da Pampers. Eu gosto demais dos produtos da Pampers. As flautas que eu já testei dele, assim, que eu mais gostei, foi a da Pampers. Enfim, maravilhosa demais. E aí, eu usei esse pacote. Mas, sobrou algumas aqui. Eu até contei, gente. Mas, eu esqueci. Eu vou contar de novo. E aí, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui, passando aqui. Sobrou um pouco ainda. Sobrou isso aqui, gente. De flauda. É desse pacote que vem 70 flaudas, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, ele já tá usando a G. Tá bom? Tá usando a G. Mas, enfim. É isso. E, é... Vamos lá pros lencinhos, né? Acho que finalizou por aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Falei pra vocês mês passado também que ele tava usando, né? O spray. Que eu acabei comprando errado. Até comentei lá. Ainda tem um pouquinho, tá? Mas, eu acredito que não vai dar o mês inteiro. Então, eu já preciso comprar mais. E agora, eu vou mostrar pra vocês os lencinhos. Os de lencinho, gente, ele usou, ó. Esses da Pumps, que eu super amo. Eles são muito molhadinhos, gente. Ele realmente é mais delicado pra você passar no bebê. Eu já usei aquele da Hugs também. Aquele da Hugs verdinho. Gostei também, gente. Só que eu acho eles um pouquinho mais grossinhos, assim, sabe? Mas, assim, não tem um problema nenhum com eles. Mas, assim, eu sou apaixonada nesses aqui da Pumps. Tudo que eu já testei dessa marca, gente. Ai, como eu disse, eu sou suspeita. A falar dos produtinhos da Pumps. Mas, enfim. Ele usou cinco pacotinhos, ó. De lencinhos umedecidos. E cada um tem 48 unidades, tá bom? Esse daqui, ele pode limpar também o rostinho. Pode limpar a mão. Ele é bem legal. Tem um cheirinho gostosinho. Eu gosto bastante. Enfim. Foram cinco desses com 48 unidades. E, bom, pra finalizar, gente. Eu usei duas comadinhas dessa aqui. Bipantenol. Muito boa, tá, gente? Eu super indico pra vocês. Muito boa mesmo. Apesar do preço dela ser bem salgadinho. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Usei, gostei bastante. É, o Benjamin, ele ficou vermelhinho com essa falda aqui, ó. Que eu coloquei. Eu acredito que seja porque tava um pouco apertado. Eu acabei não reparando. Então, acabou dando um... Ele ficou um pouquinho vermelho. E aí, gente, eu passei essa pomada aqui. Tipo assim, na outra troca, quando eu tirei, gente, já não tinha mais. Ela tratou muito a assadurinha dele, né? Não chegou a ser uma assadura. Começou a querer realmente assar um pouquinho. Só que ela já tratou. Então, tipo assim, muito boa mesmo. Quero comprar mais ela pra mim ter, pra esses momentos que eu vi que ela trata muito mesmo. Mas, enfim. Usei duas dessa, pequenininha. E essa vem 30 gramas, tá, gente? Ela vem 30 gramas. Tá aqui. 30 gramas. E usei essa daqui também, da Hipogloss. Essa daqui, gente, eu já venho usando desde o mês passado. Então, foram... Essa aqui eu usei esse mês. Então, foram duas e... Mais um pouco dessa aqui também. Rende bastante também, tá, gente? Muito mesmo. E essa daqui vem 90 gramas. E rende muito essa daqui. Tá bom? Só que ela, eu acho ela um pouquinho mais chata, porque ela acaba manchando, sabe? Ela fica bastante, assim, no bebê, quando você tira. E aí, no banho, por exemplo, ela fica um pouco. E aí, quando você tira na toalha, ela acaba manchando um pouquinho. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com ela, assim. Mas, tirando isso, ela é muito boa também. Enfim, usei ela. E aí, gente, pra finalizar, ele usou o shampoo e o condicionador da Lilo também. Que eu mostrei meio espaçado pra vocês. Só que o shampoo, gente, tá com ele, porque ele tava brincando. Então, eu não tô aqui. Mas, é o mesmo, tá? Da mesma marca, da mesma linha. Ele usou um shampoo e um condicionador. E sim, gente, ele usou um inteiro, porque eu lavo o cabelo do Benjamin todo dia, tá? É uma vez no dia eu lavo o cabelinho dele. Ele é muito cabeludo. Então, ele soa bastante. Então, eu lavo todos os dias o cabelinho dele. No primeiro banho dele, no banho da manhã dele, tá bom? Então, ele usa um desse aqui. Foi um shampoo e um condicionador, tá bom? E foi isso, gente, que o Benjamin usou. Acho que eu não tô esquecendo de nada, não. Porque eu sempre esqueço alguma coisa. Mas acho que eu não tô esquecendo de nada, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique aqui em gostei pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo, pra mim trazer mais os outros meses. E acho que eu não esquece de nada. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.